Agora vamos lá, gente. Eu adiantei pra vocês que hoje eu recebo Ana Canosa. Ela, se não for a mais importante, é uma das mais importantes, mas pra mim é a mais importante sexóloga deste Brasil. E a sexualidade, ela se transforma ao longo da vida, obviamente, e aí vai sofrendo as influências dos aspectos culturais, hormonais, sociais, enfim. Uma série de coisas ali podem acontecer. Algumas pessoas relatam até que a vida sexual morreu, outras falam, ah, desisti. Outras ficam tristes porque não sabem mais como se reconectar com o marido, né? E por aí vai, são muitas queixas. E tem outras questões, mas hoje a gente vai focar aí na qualidade de vida, de ter uma vida sexual saudável na terceira idade. Por que isso, Cláudia? Mas você tá falando isso na rede de vida? Eu entendo que, e isso é bíblico, sexo é presente de Deus dentro do casamento pra homem e pra mulher. Tá tudo certo. A gente tem que ter um relacionamento saudável e feliz, tá bom? Então aqui com todo respeito, muito cuidado, a gente recebe doutora Ana Canosa. Seja bem-vinda, tão colorida, tão maravilhosa, vibrante. Oh, que bom te ver de novo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Alex Cohen, acho que você já conhece esse músico maravilhoso. Alex, fica à vontade pra participar. Se tiver desconfortável e quiser sentar aqui do lado no sofá, pode vir. Eu vou sentar aqui. Vou pedir pra Aninha sentar. É, pode sentar aqui, Alex, senta aí do seu lado. Porque até é bom, a gente vai ter aí um homem também pra perguntar. Eu sou perguntadeira, vocês já sabem, né? Mas de repente, você quer trocar? Aqui tá bom? Tá ótimo. E aí o Alex pode participar também dessa conversa. Ana, que bom. Ai, que bom te ver, menina. Primeira vez que eu te vejo esse ano, né? Esse ano, primeira vez, né? Tá linda. Obrigada a você também. Eu adoro essa energia sua, esse jeito tão bom que você sempre traz pra gente aqui. Muita informação. É interessante a gente falar de sexualidade na terceira idade, porque deveria ser sexualidade em todas as idades. Somos seres sexuais, não é isso? Claro, exatamente. A sexualidade, ela atravessa uma série de dimensões da vida, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando de um termo mais amplo do que só a genitalidade, né? Então, a sexualidade é a maneira como eu me coloco no mundo, a minha identidade, a minha atração, a minha expressão de gênero, a maneira como a gente se veste, se coloca e também os afetos, né? Então, o sexo genital é somente uma das dimensões da sexualidade. E, já o spoiler do nosso tema, é que, de fato, com o envelhecimento, nós vamos ter uma série de alterações na resposta sexual humana, que é o desejo, excitação, orgasmo e resolução. Isso porque os hormônios sexuais, principalmente nas mulheres, caem de uma maneira muito abrupta, né? Então, a mulher, por ocasião da menopausa, ela para de produzir o estrogênio, que é muito importante para a função da sexualidade. é, lubrificação vaginal, né? A questão da pele, da atrofia da pele, etc, etc, e também em relação ao desejo. Então, na terceira idade, isso vai acontecer muito claramente nas mulheres, no primeiro momento, mas nos homens também, a testosterona também vai diminuindo aos poucos, então também vai, os homens também vão sentindo. algumas questões de ereção, então aquela ereção já não é tão rija, ou às vezes não consegue ter um orgasmo, isso também é muito comum a partir dos 50 anos, e também às vezes o desejo espontâneo, ele vai diminuindo. Então, é importante que a gente fale desse tema, né? Porque tem outras maneiras da gente poder ativar a resposta sexual para as pessoas que querem continuar praticando sexo, porque nem todo mundo quer também, né? Exato, mas assim, em termos científicos, eu acho que é interessante a gente compreender, a sexualidade, ela é benéfica para a nossa saúde? Ela é, ela é. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente tem o encontro sexual, várias questões acontecem de ordem biofisiológica e também de ordem emocional. Quais são as biofisiológicas? A gente começa a ter a produção de algumas substâncias que são benéficas para o organismo, então elas vão lá e o cérebro registra como um prazer e como recompensa de prazer, que é a dopamina, a ocitocina, que é essa substância que dá vontade do aconchego, serotonina, norapinefrina. Então, são substâncias que vão promover para o nosso cérebro uma sensação de prazer e bem-estar. Então, isso favorece que o bem-estar, a sensação prazerosa mesmo, né? Não só genital, mas do corpo como um todo e isso faz bem. A segunda coisa é que o próprio exercício da sexualidade favorece que os nossos genitais que vão envelhecendo, eles estejam sempre ali numa manutenção, porque é aquela história. Se a gente não pratica, a atrofia do canal vaginal vai acontecer com mais frequência. O pênis, ele também tem uma musculatura, ele também precisa... Olha, você sabe que existem pesquisas que mostram que os homens que têm orgasmo, eles previnem câncer de próstata. Em 30%. Eu vi, saiu esse estudo bem recente, né? Isso. Que previnem 30% câncer de próstata. Exatamente. Que assunto maravilhoso. Fisiológico, né? Mas é um assunto que precisa ser tratado, né? Porque tem tanto tabu em cima disso. Tem tabu, mas a gente tava conversando em off, Cláudia, que esses tabus com o tempo, porque também a Ana é psicóloga, então esses tabus estão sendo quebrados com o tempo. Graças a Deus, né? Eu acho, graças a Deus, você me disse também isso em off. Porque era tudo muito difícil até de você conversar, parecia que você tava invadindo um terreno meio misterioso. E hoje você pode abertamente falar sobre isso, claro que de uma forma, né, classuda, mas que não agrida. Isso. Mas isso que você falou, eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Meu Deus. Faz vontade, pergunta, porque... Porque assim, o meu avô, nos idos de março, como ele dizia, meu avô tinha 76 anos e dizia, olha, comigo ainda está... O meu avô era muito classudo. Ainda estava. Ele, olha, comigo está tudo intacto. E na época não existia, por exemplo, Viagra, esse remédio, né? Ele dizia que estava muito aqui. É. Como é que essa parte fisiológica atinge aqui? Porque faz você ter menos vontade o fato de você ter essa questão do hormônio? Porque isso não é uma coisa também muito da fantasia? É, é. Eu acho que você está trazendo uma questão interessante, que é o que retroalimenta, né? Nós temos que pensar que a resposta sexual, ela tem uma relação cérebro-genitais. Então, é uma intercomunicação. Tanto que se a gente imaginar uma cena interessante, sensual pra nós, nós somos capazes de termos uma resposta fisiológica de excitação. Então, claro, tem essa brincadeira também, né? Que às vezes a pessoa está há muito tempo, não tem parceria, o parceiro não está mais junto, etc. E passou pela menopausa e não quer mais saber de sexo, porque o desejo foi embora. Até começar a se relacionar com uma outra pessoa por quem se apaixona e vai viver junto. Uma história de amor, por exemplo, na maturidade. E que aí tudo volta. Então, é interessante que o estímulo cerebral, ele favorece muitíssimo que a resposta sexual se dê. Agora, também a gente precisa prestar atenção, porque os homens foram muito educados sempre pra dizer que são muito potentes. Sim. Então, quando o seu avô, quando o seu avô diz, não, aqui está tudo certo, pode ser que de fato ele tivesse uma resposta sexual muito boa, mas os homens vão sentir fisiologicamente que não é igual aos 30. Gente, nada é igual aos 30. Joelho não é igual aos 30. Mas, totalmente possível ter uma resposta satisfatória para uma interação sexual. O desejo sexual, homem e mulher, é verdade que o desejo sexual do homem, a necessidade orgásmica do homem é fisiológica e é da mulher, não? Olha só. Nossa, então, que bom. Amei essa pergunta. Prestem atenção. Vamos tentar entender agora. Eu quero ser bem científica pra que a gente não lide com crenças antigas, machistas, né, porque antigamente era isso, mulher, nossa, mulher só quer saber de amor. Ela, não, as mulheres têm resposta de excitação, de prazer sexual para além do afeto, tanto quanto os homens. Ok. Vamos pensar na questão do desejo. Olha que interessante. O desejo, ele tem duas maneiras de se manifestar. Uma é o desejo espontâneo, que é aquele que você sente no corpo, que você sente como acúmulo de tensão sexual. Então, você fala, nossa, você sente, né, quem é sexualmente ativo, pensa, nossa, opa, né, desejo, vontade de. Então, esse é o que a gente chama de desejo espontâneo, tá certo? Quando nós somos mais jovens, o desejo espontâneo, ele tá muito presente, porque ele é movido pelos hormônios, tá certo? As mulheres, especificamente, nós temos o... Se a gente ciclar naturalmente, ou seja, não usar nenhum método contraceptivo hormonal, a gente vai ter estrogênio, depois testosterona e progesterona. Então, o ciclo menstrual da mulher, ele tem uma alternância de hormônio, que pode, pra algumas mulheres, sentirem que elas estão mais disponíveis sexualmente, ou seja, o desejo espontâneo aparece em alguns períodos do mês, mais presente do que em outros. E os homens, porque tem a testosterona mais linear, a tendência é que esse desejo apareça, talvez com uma linearidade maior, mas não é só de desejo espontâneo que vivemos, porque se fosse, na terceira idade, a gente não estaria com os nossos parceiros. Por quê? Existe um outro componente de manifestação do desejo, que é o desejo que chamamos de responsivo, que é aquele que responde a estímulos. Então, é uma literatura que eu li, que me achei interessante, é a minha parceria que à noite foi lá e começou, então eu não tô pensando nisso, não amiga, tô pensando no supermercado, tô pensando, tô pensando em muita coisa, não é? Aí depois a parceira ou o parceiro vem, começa a querer aquele namorando, fazer aquele namoro e você não tava interessado, interessada, mas de repente, a partir da excitação, você se disponibiliza pra fazer sexo. Quanto mais velho, quanto mais envelhecemos ou quanto mais temos relacionamentos longevos, onde você já conhece seu parceiro, você já vê aquele parceiro que paga as contas, o cachorro que reclama da mãe, que ele fica pouco erótico, vamos dizer assim, mas nós vamos precisar ativar o desejo responsivo. Então, é se disponibilizar para atividade sexual agora. A gente só se disponibiliza se a relação sexual é boa. Porque vamos pensar, por exemplo, nesse caso de um casal cujo parceiro não entende a resposta sexual feminina, então ele é focado na genitalização, eles não têm aquele namoro anterior, eles não têm... E vice-versa, né? E vice-versa, mesma coisa. E aí, a relação sexual fica pobre de estímulo ou não fica com prazer. Então, aí vamos pensar nessa mulher pós-menopausa, não faz reposição hormonal, o desejo espontâneo já não está presente. A relação sexual não é boa, eles não têm comunicação, não têm carinho, pra que que ela vai se disponibilizar a ativar o desejo responsivo? E ainda tem aquelas que sofrem sem reposição hormonal com ressecamento, com dor na relação, Exatamente. E aí fica traumática a situação. Fica traumática porque dói, imagina uma relação sexual que dói, né? E às vezes o parceiro, por falta de conhecimento ou de interesse, atenção pessoal, quando você tem um casal, a gente precisa estar interessada. É muito bom envelhecer junto, porque até vira piada, né? Outro dia eu estava com o meu marido, vou contar pra vocês... Ana já é casada há bastante tempo também, né? Eu estou casada há 21 anos, né? Eu há 33, 25, há 25. Ah, então olha só. Somos todos longevos aqui. Eu estava, eu estou com 55, passando pela menopausa, a menopausa foi o ano passado, fazendo reposição hormonal que me tirou do... Porque eu estava, realmente, pra mim foi um impacto muito grande os sintomas. Você é a favor do chip? Não. Ah, se eu sou a favor do chip, tem um chip da menopausa, né? Eu acho que sim, acho que as pessoas precisam ver... Uma forma de reposição, né? Os médicos direitinho. E aí, meu marido está com 52. Aí nós, um dia, namoramos numa sexta-noite e num sábado de manhã. Eu, Paulo, meu Deus, nós estamos abafando, hein? Meu Deus, cara, olha só, a gente parecendo que está com 30 anos. Isso vai acontecer sempre? Um casamento de 22 anos, nos encaminhando para a terceira idade? Não. Mas a diversão de você dizer, estamos envelhecendo, está tudo bem. O que a gente precisa para melhorar a sua resposta e a minha resposta? É mais tempo, é mais estímulo, é usar o lubrificante, é uma ereção que naquele dia não foi tão bem e que a gente vai precisar de um estímulo maior no genital? A conexão emocional, ela conta? Muito, muito, muito. Lembra que eu falei? Existem duas ordens da sexualidade, né? Tem a questão da satisfação sexual que é genital, mas tem a do casal. A gente não faz sexo só para ter prazer, a gente faz sexo para ter intimidade. Ana, doutora... O toque, o carinho, faz diferença? Total. Eu sou um romântico, né? Desde menino, né? E sempre fui um cara muito romântico, essa coisa com as mulheres, eu sempre fui muito romântico. E eu consigo claramente, como romântico, repito, diferenciar o fazer paixão ao fazer amor. Sim, sim, claro. O fazer amor é uma coisa sensorial, né? Claro. Você fica com o cheiro da pessoa, você fica impregnado, está na tua alma. É, claro. E o sexo é uma coisa, é um prazer momentâneo, mas perguntaram para o Roberto Carlos, o que você mais gosta? Em primeiro lugar, fazer amor. Em segundo lugar, fazer sexo. Em terceiro, sorvete. Quer dizer, mas... Você tem razão, né? Tem pesquisas que mostram, assim. A gente, às vezes, tem uma relação sexual que é mais focada no prazer, não tem tanto envolvimento. Isso também faz parte do relacionamento, mas as pessoas têm uma tendência a ter mais satisfação quando o envolvimento afetivo está presente nas relações. A gente precisa dessa troca, né? A gente precisa. Estava no camarim agora há pouco e a Thaís, aqui, está ali. Ela veio aqui e ela fez um carinho, assim, fez uma massagem no meu ombro. Aí eu estou descamando porque tomei sol demais. Aí eu falei, nossa, tanto tempo que eu não recebo um carinho assim. Um carinho sem intenção, um carinho... Serótico, né? Porque isso também é bom. E quando a gente vai envelhecendo, a gente quase não recebe esse carinho. O carinho que a gente faz, eu faço no meu neto, que dou beijinho, faço carinho. E isso é muito bom. E a gente tem isso na relação a dois, mas já com uma outra intenção depois, né? Isso mesmo. Raras são, às vezes, que falam assim, dá só o pezinho, só quero fazer massagem hoje. Não quero mais nada além disso. Meu Deus, as histórias só se repetem. Bom, pra gente dar uma acalmada, um pouco de romantismo, você faz uma música pra gente. Eu faço o que você quiser. Vai lá, e a gente continua aqui nesse... Alex, eu só falei pra você ir tocar uma música, mas pode voltar. Tava muito bom o bate-papo aqui com você junto, mas se você quiser tocar mais, também fica à vontade. Daqui a pouco eu vou querer ouvir. Aliás, a gente quer ouvir o tempo todo, né, gente? Ô, música boa. Eu gosto tanto desse estilo, é tão bom, né? Eu gosto também muito. E leva a gente longe... Sabe que, enquanto o Alex tava cantando, eu tava pensando, até pra você, minha amiga, que fica aí, ai, como é que eu vou reconectar com o marido? Começar também a criar uns climas, colocar uma música boa em casa, é, colocar uma velhinha, mudar um pouquinho a iluminação. Tem que criar, ainda mais com esses relacionamentos mais longos, né, Ana? É, eu acho que é importante pensar assim, onde esse casal funciona? É no lazer, é na conversa, é na comunicação. Então, assim, muitas vezes a vida nos afasta muito da intimidade, né? A vida do adulto, eu sempre digo pros meus pacientes, é muito difícil. É muito boleto pra pagar, é muito trabalho pra fazer. Você sabe que as pesquisas mostram, por exemplo, que fluidez de desejo... Nos homens, o que atrapalha o desejo? O estresse. E nas mulheres, olha que interessante, Cláudio, quero conversar com vocês sobre isso. É cansaço, então acho que essa vida que a gente tem, né, de trabalho, mais as questões de casa, mulheres que às vezes cuidam dos netos, aí pegam transporte público, então assim, como é que você se disponibiliza pra vontade de fazer qualquer coisa, né? É muito difícil. É o cansar e a raiva. Ah, a raiva. A raiva atrapalha muito o desejo feminino. E eu acho que tem uma questão que os casais precisam entender e os homens precisam entender muito também, que é essa coisa da divisão de tarefas dentro de casa, sabe? É a gente saber que tá todo mundo no mesmo barco. Quando você tem um parceiro que pergunta como você tá, que também se preocupa com o seu estado emocional, que divide, é parceiro ali pra tudo, que divide as tarefas domésticas, isso facilita que haja o quê? Uma conexão. Tem uma troca, né? Tem uma troca. Ana e Cláudia, às vezes é um pouco difícil, porque às vezes a mulher também tem um lado muito centralizador. Ah, é fato. É difícil você conseguir fazer uma mulher que é centralizadora mudar do modo trabalho pro modo esposa. Então, é muita conversa também e muita vontade do parceiro de desligar, porque é difícil desligar o termostato. A mulher, às vezes, ela é muito mais focada. Tanto é que tem tantas mulheres que invadiram o mercado de trabalho, executivas. Mas você falou um negócio muito interessante, muito difícil mudar o modo trabalho pro modo mulher, pro modo... Porque... E principalmente pra essa que é dona de casa. Porque às vezes, se o marido não é parceirão de dividir as tarefas... Então, assim, enquanto um lava, o outro seca, o outro guarda. Enquanto ela puxa a cama, ele já tá passando um aspirador no chão. Quer dizer, ela fica numa função de dona de casa, né? De serviço doméstico. E daí, como é que sai desse papel? Você sabe que você falou de mulher que cuidam de netos, né? As avós que cuidam do neto. Eu, às vezes, falo... Não, peraí, calma, porque eu tô muito no papel vó. E o papel vó é um papel... É diferente. É uma coisa afetiva. É uma coisa afetiva, é um papel... Isso, isso. Dona Benta, vai. Não, mas agora tem uma coisa interessante, se a gente pensar, né? Os homens, eles têm mais facilidade... Não estou falando de todos os homens, nem de todas as mulheres. E lembrando que a gente tá mudando socialmente. Tá havendo uma mudança importante. Mas a gente ainda percebe que os homens, pela própria educação, eles fazem a chave do sexo muito rápido. Porque eles fazem uma associação ao prazer sexual. Então, assim, ó, prazer sexual, prazer sexual. Então, não se falaram o dia todo, o casal, né? Não conversaram, cada um foi trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Chegou em casa, foi ver televisão, deitou na cama, vamos namorar. Não. E a mulher, ela não foi educada assim. Ela foi educada pra fazer sexo com amor. Lembram disso? Então, como é que essa mulher vira a chave? Aí o cara reclamando dela, porque ela não consegue virar a chave, mas ela também não foi educada pra isso. E ela reclamando dele, querendo ser gato. Esse é o machista. O homem de hoje em dia, eu vou me incluir com toda a humildade, não sou o melhor, não quero aqui... Mas eu não consigo. Se for uma coisa automática, uma coisa mecânica, pra mim não rola. Então, mas não são todos assim. E esse machismo, Alex, por mais que... Aqui, se eu perguntar, eu tenho mais uns cinco homens aqui no estúdio, eles vão falar, eu não sou machista. Mas... Todos, mas são. No fundo, no fundo, todos são. Eu não sou machista. Aí eu pergunto e falo assim, na sua casa, como é que é? O quê? Não. Como é que vocês se dividem as tarefas, por exemplo? Porque isso é uma coisa que irrita as mulheres, porque isso é abuso. É abuso. Exploração, ambos moram, ambos deveriam cuidar daquele espaço. É isso. Eles falam, sei lá, ela que faz, eu tô vendo meu futebol, jogando meu videogame. Caramba, as mulheres também gostariam de deitar com a perna pra cima. É isso. Então, é muito louco isso. Percebe? Assim, existe uma coisa que a gente chama de machismo estrutural. O que é o machismo estrutural? É esse que tá na gente, sem a gente ter consciência. Que a gente foi criado nesse contexto. Então, ele tá lá dentro da gente. Então, por exemplo, você pede pro seu parceiro fazer alguma coisa. E aí, ele tá vendo televisão. Aí, você vai lá e faz. Por quê? Porque homens tiveram muito estímulo para desfrutar dos momentos de prazer. Mulher, não. Desde sempre, né? Mulher é do fazer. As crianças levantam, as meninas tiram a mesa, os meninos vão pra rua brincar. Ela tem que estar ocupada do espaço doméstico. As mulheres foram colocadas para cuidar e não para ter prazer. Então, é pra cuidar. É sempre em prol do outro. Olha, não fala alto porque o fulano não gosta. Olha, ele precisa não sei o quê. Ele precisa ser cuidado assim, precisa ser cuidado assado. E os homens a trabalhar, a trazer dinheiro pra casa e a desfrutar do momento deles de agora eu tô aqui vendo televisão e ninguém me incomoda. E é interessante porque, assim, quando a mulher trabalha fora, eu acho que isso fica mais leve porque ambos chegam do trabalho cansado. Isso. Mas quando a mulher trabalha em casa e essa mulher que tá em casa, ela trabalha e muito, é muito raro e difícil. É desvalorizado, né? A gente vê um homem que chega em casa, pra essa mulher que trabalha em casa, nas coisas da casa, pra falar assim, não, imagina, vamos lá, dividir, não. Agora você descansa um pouquinho, eu hoje não tô tão cansado, eu vou lavar a louça. Isso. Isso, eu tô lavando a louça sempre, tá? Lá em casa, meu marido lava a louça. Aliás, deixa eu falar. Adorando lavar a louça. Mulheres, adotem essa história lá na minha casa e assim é com a minha filha em cinema, a minha nora também, mulher não lava a louça, porque senão estraga a unha. É, agora tem uma coisa que você trouxe que é importante, assim, pra que haja mudanças, os dois precisam estar juntos nisso, essa comunicação é importante, o que que você gosta, o que que eu gosto, onde a gente funciona, vamos sair, vamos passear, vamos sair com amigos, etc. E é importante que as mulheres também abram espaço pros parceiros irem. Era isso que você queria falar aquela hora, né? E que, porque não vai ser igual, não vai ser igual. Se não lavar a louça logo em seguida, deixa lá, lava amanhã. É isso. Então, por quê? Porque, só que as mulheres se ocuparam. Então, é isso que a gente tem que entender que existem expressões de gênero que nos atrapalham e que não vão favorecer a abertura pra sexualidade. Agora você falou da raiva. Também entra raiva nessa história. É por causa disso. Isso, as mulheres estão muito à raiva dos homens ultimamente, né? Porque a gente tem trabalhado, a gente traz dinheiro pra casa, aí chega em casa e percebe essa desigualdade. Mesmo que não traga dinheiro pra casa. Isso, isso. Tá trabalhando em casa. É irritante a falta de respeito e de valor que a mulher que fica em casa e trabalha dentro de casa com as coisas da casa recebe. Exatamente. É muito pouco. Agora, o índice de mulheres independentes solteiras também é muito grande. Porque você pega uma mulher independente que não divide também, ela acaba ficando sozinha porque ela também não faz, ela não faz, ela não tem necessidade de ter que se relacionar sexualmente, ela já se mantém, ela é tudo, então ela... Tá bravo com ela? Ele tá bravo com essa mulher? Tá bravo. Realmente, pelo contrário. Não, eu vou te falar. Eu entendo o que você tá falando, eu concordo que nós estamos meio que perdidos aí com essa modernidade toda. Há quem diga que era melhor no tempo antigo, onde as mulheres eram servientes, ficavam lá. Eu acho que não. Eu acho que hoje, cada vez mais, em termos de sexualidade e afeto, acho que há muito desencontro, né? Porque nós estamos num processo de mudança, mas também tem pessoas, não sei se você concorda comigo, tem pessoas que não vieram com o chip do casamento, gente. A pessoa, ela não é essa pessoa que tá aberta pra trabalhar junto. Exato. Homens ou mulheres. Psicóloga, né? Sabe tudo, né? E tá tudo bem. Ah, eu não tenho paciência mesmo. Porque o pior é você tá num relacionamento afetivo, onde um fica esperando o afeto, a contribuição, a companheirismo e o outro tá ali numa posição egoísta de tipo assim, faz você. Eu tenho a minha vidinha aqui, não mexa na minha vidinha. Isso não funciona em relacionamento afetivo. pra nada. E isso vai minar a sexualidade desse casal. Porque não dá casal que não tem projeto comum, não funciona. E nem todo mundo tem essa disposição. A verdade, nem todo mundo nasceu pra ser mãe ou pai. Não tem paciência, não tem saco. É ou não é? É verdade. Então eu acho que também precisa... Amar é um exercício. Exato. É. Diário. Mas também é um dom, né? Alguns nascem aptos e outros... Eu gosto de uma... Ou você aprende a amar. Eu gosto de uma frase... Se você tem vontade, né? Eu gosto de uma frase da teologia que é o amor é um ato da sua vontade. Porque o amor precisa ser convertido em ação. Não adianta dizer eu te amo. É. Aham. Diz que eu te amo. Mas o que que você faz? Qual é a sua ação pra me fazer feliz, pra cuidar de mim? Então, o amor é um ato da sua vontade. Ele é uma escolha. Uau. Olha, por mim, eu passava a tarde... Ah, eu também. Os meninos estão aqui sedentos pra participar. Você quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Eu vejo... Eu conheço... Eu cuido de duas mulheres. Ah, lá. O nosso câmera aí, querido, cinegrafo em separado. Ele falou, eu cuido de duas mulheres. Olha lá, ele sai da casa dele. Ele deixa o almoço pronto pra mãe e pra irmã. E sábado e domingo, ele também. Tá vendo só? Tem um olhar, tem um olhar apurado para a amorosidade fraterna, familiar. Maravilhoso. Que coisa linda. Tá solteiro? Cartas. Tá querendo? Aqui tá a TV. Tá querendo uma partida. O 273, aos cuidados do Everaldo. Olha, gente, vamos fazer já o namoro na TV, ué? Porque não. Ah, eu adorei. Adorei a ideia. Não é, não? Adorei. Olha, o Alex acabou de falar que tem um monte de menina solteira por aí. Você já sabe que tem um rapaz aqui que faz comida, que tem um olhar amoroso. Eu já não sei cozinhar. Ah lá. Ele é o cara. Você também já não tá disponível, que você já é casado. É, não, não tô. Então, pronto. Gente, bate-papo gostoso, leve, respeitoso. Mas, assim, eu acho que o meu recado final é, cuide da relação de vocês, cuide desse contato, dessa interação, dessa conexão, tá? Cultiva isso de alguma forma. Ana, queria que você falasse aí um recadinho final pra todos. É, eu acho que só pensando na sexualidade na terceira idade, primeiro, sempre procurar os médicos ginecologistas e urologistas, fazer avaliações hormonais e existe uma série de tratamentos disponíveis pra que a resposta sexual possa ser amparada, né? Por medicações, laser vaginal, tem fisioterapia pélvica, tem medicamentos para ereção. Então, ó, gente... São muitos avanços, né? É isso aí. São muitos avanços. O seu recadinho vai ser em forma de música. Ana Canosa, você precisa continuar seguindo essa mulher maravilhosa, sábia, tem tanto conteúdo bom pra passar pra gente. Meu pai é fã dela. Ai, é verdade. Mandar um beijo pra ele. Como é que ele tá? Maravilhoso. Diz que eu mandei um beijo pra ele. Melhor que o vô do Alex. Agora ele me escuta lá na CBN. Ele te escuta. Ó, Ana Canosa, tudo juntinho, tá? Ana Canosa e o site anacanosa.com.br. Anacanosa.com.br. Entra lá, tem tanta coisa boa, os podcasts há mil por hora. É isso aí. Eu aprendo muito com você. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Um beijo, um beijo na família. Florei esse colorido. Hoje eu me fiz de preto, tô olhando essa luz assim, coisa boa, que é uma cor viva, né, gente? Ai, que bom que é.